É hoje, o final dessa porra, é hoje que a gente vai acabar com essa bagunça do caralho aqui mano, dominei todos os territórios, e eu fiquei aproximadamente quase 20 anos pra dominar essas porra desses territórios da praia, que não aparecia grupinho de bala, mas vai tomar no cu, essa puta tá matando todo mundo, hoje a gente vai terminar com essa porra meu irmão, então vambora então começar essa porra, e minha promessa tá mantida ainda, eu vou gravar, eu vou fazer uma live, eu vou fazer uma live quando meu canal pegar 500 inscritos e 1000 Vambora Vou até ti Vamos ver qual música que tá tocando hoje Não é uma música interessante, então vou tirar Ô filho da puta, vocês são da minha gangue e tão me dando tiro Humm, esse cara vira folha do caralho meu irmão Vai tomar no cu, vocês são da minha gangue, filhos das putas Vambora, tamo chegando Olha, eu sei que você está lá com isso, mas eu tenho que ir lá com isso O que? Smoke play, temping play They play this all Sim, mas você está certo, eu era um buster, minha família precisava de me mais Ei, eu deixei Brian morrer, mano Isso é para ele O que é a cara do suíte? Como vocês podem ver, né mano, eu troquei a roupa do CJ para hoje Blá, 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 blá Segurança do negócio de crack O que eu quero é que se foda Hoje eu vou fazer essa porra no modo doidão mesmo Essa porra, passa voado, passa voado, passa voado, passa voado Passa voado Filhos das putas Goliram meu colete, filhos das putas Seus merda Por que que os balas estão trocando tiros sendo que eu acabei com todos Eu desci por aqui e não tinha ninguém, vai tomar no cu Sai do caminho, cracudo Vai tomar um banho, seus filhos das putas Eu tô sentindo a caatinga daqui, meu irmão Ok, vamos começar Vídeo não, Google Mano, tem hora que a 12, essa 12 aqui, ela falha Então vai, hoje eu vou jogar com um pouquinho de todas as armas, hein Hoje eu vou jogar com um pouquinho de todas Acho que acabou Vamos trocar então, agora vamos pra pistolinha Vou atacar Porra, pistola só tá funcionando uma só porra É as duas que tem que funcionar, né Só uma não Aqui tem a mesma munição da 12 Que eu vou pegar Agora vamos pra qual arma? Vamos pra sniper Mas tá pelo menos uns 2 de sniper, né Laboratório de drogas Porque tem até rifa nessa treta Que essa parte aqui é mais difícil Mano Falei que usou um pouquinho de todas as armas Não falei? Eu não usei essa arma série inteira Usei só em osso Filho da puta Nem te vi, desgraçado Vai tomar no cu Vambora que agora é a hora do coquetel molotado Porra Na moral mesmo Você já tá chato Filho da puta Vambora Hoje eu tô porra louca Piso 3 já Tem nem 10 minutos de vídeo, mano Já estourei seu cu comendo Imagina aí Que isso Tem que ter segurança nessa porra Pistolinha De novo Vai Minigun Minigun Filho da puta Filho da puta Que susto Aí a gente entra aqui dentro Que tem uma Puta rebolando Dançando Se ligaram O fim do mundo aqui fora Tiroteio Pegando Matei errado Tiroteio pegado Minha mulher só quer saber de dançar Vai Deixa né Vai ver o Big Smoke E olha Dessa vez eu não vou ter dó não Big Smoke Dessa vez eu não vou ter dó Da outra vez eu matei na Big Man Na Minigun C.J. I was wondering Show up How'd you know it was me? Knew it was my old dog C.J. Knew you was coming And I don't give a shit I'm here to take care of your fat ass Then I'm gonna take care of your friends And the police department Where they at? Man, fuck Man Man Shit Man Man You went Tent pen Fuck Tent pen And fuck His polish lap And fuck The police Man Oh That's Old shit Look at you You got the whole world I ain't got no regrets Man Smoke You I made a C.J. I'm a Success I can't be Touched I'll give Fuck Big Smoke Dessa vez Eu vou ter dó De você Man Oh Vou matar Essas porra Aqui Primeiro Que senão Eles vai engolir Minha vida Man Suave Smoke Fica Suave Deixa eu matar C.I. Primeiro Que senão Eu vou fracassar Essa porra Aqui Se eu fracassar Essa missão Eu vou Ficar Muito Puto O vento e o terra eu não tiro tudo, CJ. Continua só assim, só no chute. Agora toma uma bilada na cara, toma. Toma. Não vou deixar barato pra você hoje não, Smoke. Olha os caras ali tentando entrar. Oh filho da puta, já tá acertando tiro. Vai dar pra me matar, Smoke. O que é isso ele bugou? Porra cara, você tava do meu lado e não me matou esse tempo todo? Obrigado, mas sua mira é boa mesmo, hein? Calma é Big Smoke que eu vou pegar um colete aqui embaixo primeiro, mano. Mano, tem munição pra caralho aqui, porra! Foi a primeira arma aqui, cara. Cadê você, Big Smoke? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tá aqui. Dessa vez, eu falei que dessa vez eu não ia ter dó, Big Smoke. Eu não disse? Eu não disse? Eu não disse? Eu não disse? Não. O que é que o smoke vai fazer de se afastar, mano? Foram dras ou o que? Eu já fico em dinheiro, poder, eu não sei se você, velho, cara. Por que você não quer que o que você? É como uma família, mano. Eu não tinha escolhas, eu não tinha escolhas, eu só preciso de uma oportunidade. Quando eu estou com uma pessoa, todos vão se lembrar meu nome? V.I.S.S.O.K.E. A Dinar É um dos únicos anos que eu não peguei de ver o assassino, Desertigo. Nas duas séries, eu não peguei de ver o assassino com ela. Eu não peguei de ver o assassino com ela. Eu tenho uma espécie de ver com a espécie de ver. Eu tenho uma espécie de ver. Você é louco, cara. Eu perdí. Não estou. A cidade está procurando para a criação de mortos. Eu não estou a ser tirado de um carro de carro para a outra pessoa. Eu estou a ser morto por alguma pessoa que eu não peguei de morto. Eu não estou a ser morto. Não, não. Você está me encontrando? A plane? bom a o 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 tá aí a cena de hollywood 2.0 o 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 quem é que tá ligando? o 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